Que todos os milagres têm feito o amor de quem se quer bem De dois desejos que se encontraram e acreditaram num doce sonho Um sonho, um amor de criança que a esperança hoje é real Beatriz, Beatriz, vem pra mim Beatriz, sou teu aprendiz Teu olhar me diz que a vida quis te fazer feliz Não esqueça de brincar, sorrir, cantar, dançar Teu anjo é quem diz que a vida sempre quis te fazer feliz Não esqueça de amar, sorrir, cantar, dançar Teu anjo é quem diz que a vida sempre quis te fazer feliz Não esqueça de brincar, sorrir, cantar, dançar Teu anjo é quem diz que a vida sempre quis te fazer feliz Não esqueça de brincar, sorrir, cantar, dançar Teu anjo é quem diz que a vida sempre quis te fazer feliz